Música Música Abra a sua cabeça, vai vir para lá embaixo, dar sim Vai começar nessa posição. A Carlona, ela tem que se ela virar de quatro apoios, virou de quatro apoios, perdi a posição. Vai voltar dentro da posição. Tem que ir. A Carlona colocou na meia. Voltar na mesma posição. Tem que ir. Mesma posição. O meu é que está em cima. A gente sabe que tem muita gente mais nova aqui hoje. Qual o seu intuito? O que você espera passar para eles no dia de hoje? Eu acredito que não só a experiência dentro do esporte e entre competições, mas eu acho que passar também um pouco de o que é a comunidade do jiu-jitsu feminino. Eu acho que o jiu-jitsu feminino ainda é um pouco muito pequeno, mas por haver muita rivalidade entre as meninas. E o meu intuito do camp é juntar mais as meninas, fazer as meninas serem mais amigas e ver que a rivalidade só é dentro do tatame e fora. Somos todas amigas, somos todas iguais. Bom, essa é a nossa expectativa por hoje. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Bom dia, Carlona. Bom dia. Um prazer te ter aqui. Obrigado. Como atleta bem campeão mundial de máster, quais são as suas expectativas para hoje? O que você pretende deixar para essa geração que está chegando de acordo com a sua experiência que é tão vasta? Bom, primeiro eu acho muito bacana estar aqui entre as meninas mais jovens e aprender um pouquinho com elas também, que a gente está sempre aprendendo. Eu queria muito que todas as meninas que estivessem no Instagram, no Instagram da Tayane, estivessem aqui no Brasil, viessem hoje para poder agregar também, né? Todo mundo se ajudando um pouquinho e aprendendo um pouco mais, que daqui para frente a gente só melhora, né? O feminino está só crescendo e a gente está só melhorando. Muito legal a sua humildade de falar isso com tanto tempo aí na roda, com tanto tempo na carreira. Muito obrigada, viu? Nada. E aí Fala galera, estamos aqui hoje no Camp da Tayane, juntamente com a atleta e professora Tati Cordeiro, que faz parte da equipe Wilcox e hoje ela nos presenteou, né? Dando um belo trabalho de defesa pessoal feminina. Gostaria que você falasse um pouco da defesa pessoal feminina que você deu hoje e sobre o Camp, o que isso tem acrescentado para você. Obrigada, bom dia, obrigada pela oportunidade. Eu faço parte do projeto Empoderadas, que são mulheres professoras oriundas sempre das artes marciais, ou do jiu-jitsu, ou do judô, que ensinam um pouquinho de defesa pessoal e prevenção da violência contra a mulher. Aí eu tentei dar uma pincelada para as meninas aqui de como que é o nosso trabalho. E falando do Camp, esse já é o segundo Camp que eu estou da Tay. Primeiro que é uma referência para nós mulheres, para nós faixas pretas de jiu-jitsu e não tem como não aprender. Tanto para a minha área pessoal, para eu, Tatiana, como pessoa, como mulher e também como professora e atleta. É muito legal e esse ano a estrutura está a top. Gostei muito e pode deixar que os próximos eu estou aqui de novo. Então gente, essa foi a entrevista com a professora Tati. Obrigada! E aí 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 Galera, hoje eu estou aqui no Camp da Tayane Porfirio 2021 e vamos entrevistar hoje a atleta Ellen da Strike Jiu-Jitsu do professor Muzo. E gostaria muito de saber o que que você tem achado do primeiro, achou do primeiro dia do evento e do segundo, o que que isso está acrescentando na sua vida? Boa tarde galera, eu estou adorando mais uma vez estar aqui. Eu já participei da primeira edição do camping lá em 2019, foi maravilhoso. Aprendi muito com a Tayane e ontem o primeiro dia foi muito empolgante, foi bastante interessante. A gente aprendeu muito e hoje também a gente vai aprender bastante. Já aprendeu um pouco aqui com a professora também, Tatiana. E eu tenho certeza que esse camping está agregando muito para a gente, para todas as meninas que estão aqui para poder aprender. E vai levar muita experiência para, tanto nos treinos quanto nos campeonatos, para quem gosta de competir. A Tayane Porfirio é maravilhosa. Ela é uma professora muito dedicada, uma professora muito íntegra, né? E é isso. A gente está adorando, está todo mundo se divertindo muito. Então, faz uma chamada. Chama essas meninas que resolveram ficar de fora e não quiseram vir ou não puderam vir ainda. Se você não for, só você não vai. Se você não for, só você não vai. Quem não vem, perdeu. O trem está bom demais. Arrasou. Fala, galera. Nós estamos no segundo dia do camping em Tayane Porfirio 2021. E hoje nós vamos entrevistar a Faixa Azul, Gabi, de São João de Militir. Eu queria saber o que ela achou do primeiro dia e as expectativas do segundo dia, que é hoje. Então, o primeiro dia eu achei que foi muito produtivo. Gostei muito, deu para aproveitar bastante. Eu creio que no segundo dia vai ser melhor do que no primeiro dia. Vamos aproveitar mais, vamos sugar um pouquinho mais a Tayane e todas que estão aqui para passar aprendizado para a gente. E o que você acha assim? O que você já absorveu ontem? Se você precisasse ir para o campeonato amanhã, já daria para usar uma... Já. Tudo que estava passando? Com certeza. Porque ontem foi o treino que eu mais gosto. Então, gente, essa foi por hoje. Valeu. Tchau. 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 Tchau.